E aí Oi galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo Aqui é o Franço, rapaziada, é o seguinte, tô aqui com mais vídeos nesse vídeo, né, gente, pra vocês Tô aqui pra fazer uma playzinha com cada ultimate do nosso mestre Ender aqui, lembrando que eu tenho as três ultimates dele lançadas até hoje no game Inclusive a galera tem pedido bastante, tá, galera, acho que curtiu o esquema lá dos vídeos, né, onde eu faço a playzinha sem comentário Só pra deixar a galera ver como é que funciona cada ultimate personagem, assim a gente faz uma playzinha com ele mostrando todo o ultimate dele pra vocês, beleza? Mas antes de começar aqui, eu mando a salve pros novos membros, tá, galera, dando uma força maravilhosa pro canal mais uma vez Então, manda a salve pra essa galera aí Começando pro senhor Gustavão, que no caso é o oitavo mês, Gustavão, obrigado pela força pelo mesmo mais uma vez aí, ajuda demais, tá Tem também o John Kent John Kent, tamo junto também, novo membro do canal John, obrigado pela força E outra coisa, o Justiceiro, né, das antigas aí, tá, o John Kent aí, então muito obrigado, mestre Ele jogava Storm 4 com nós, inclusive ele tem um canalzinho de Storm 4 também, tá Qual que é o nome do canal, mestre? Pra quem acha que é Justiceiro também, é Justiceiro BR, se não me engano, né Tenho quase certeza, mano Então tamo junto, John, obrigado pela força Tem também a galera que renovou o centro do canal roxo, que é o Bruno de Bala, que é o sexto mês, brigadão E o Caio, que no caso é camarada do meu irmão, né Tamo junto, mestre, que no caso é o décimo primeiro mês aí, sabe também, dona força para nós ir, patrãozeira Tamo junto, valeu pela força, mestre, agora partiu, né Começar sem enrolação pra ver se não consegue fazer uma gracinha aqui com o nosso Indo, na verdade, vou deixar as playzinhas sem comentar pra vocês aí, tá Eu vou só explicar cada uma delas aqui Primeira coisa, 250k de poder Link Burst, 95% no momento aqui Eu vou mostrar pra vocês rapidão aqui, quais os cards que eu deixei nele por enquanto Pra montar o kit dele, e assim eu explico as ultimate aí, tá Cada uma delas aí certinho pra vocês Primeira carta que eu mantenho dele aqui é o Suzano, né Primeiro kit aqui da assinamento, uma carta bem interessante Essa daqui é de último kit dele, que tem que manter também Que ele desativa a armadilha, tem visibilidade a baixa defesa Estabelece danar com aquele foguinho ali Ajuda pra caramba Essa daqui é detectar a armadilha, beleza Causa o Dante aqui legal, estabelece danar também E aumenta a visão do movimento do usuário também, dá paralisia e lentidão no inimigo Tá, basicamente isso que é o kit dele No caso esse relampo aqui, as três ultimate dele é bem interessante Tá, mas acho que o melhor é a primeira e a última Que foi lançada, justamente essa daqui é muito boa Pra entrar no tatame, que fala que ele vai enviar, né Digamos que uma bola de relampo pra frente ali E causar a menor quantidade de dano E estabelecer dano na área, aumenta o ataque de poder do usuário A evasão, o critical hit também O efeito é enorme, tá É assim que funciona essa primeira carta aqui A segunda ultimate é essa daqui Beleza, artezinha, fera pra caramba também Fala que vai fazer o Suzano na forma perfeita Que vai causar dano massivo em volta e à frente E também vai aumentar o poder de ataque critical hit do usuário O efeito é enorme No level 8 adiciona o efeito tipo de HP Você vai pedir tempo, rapazaz Na moralzinha, lembrando que a quase 3 já recupera HP No caso dessa daqui E agora a ultimate, né rapazaz A última que foi lançada no game item Tem 3 ultimate até hoje Essa que é a terceira Ultimate expro ali Fera pra caramba também Aumenta o level 3 E fala que vai emitir um flash Causando dano massivo em princípio de selamento O efeito é longo E aumenta também o ataque critical hit do usuário Mais uma vez O efeito é longo Vai fazer ele imensível sempre de tempo também E recupera sempre de tempo Estabelece dano na área Lembrando que o dano é até que interessante Que fica estabelecido ali E fica um tempo da hora pra caramba No level 8 o efeito passa de longo pra enorme A quantidade de tempo que o usuário fica invencivo Também aumenta E adiciona o efeito aqui De resistência e natureza X dentro do game E, né O efeito é curto No level 15 passa pra meta, beleza? O efeito de boost X aqui Que ele tem depois que a ultimate Tá com o refil cheio, né 7 estrela Ele ganha 40% a mais de poder no ultimate, rapazaz Então basicamente é assim que funciona As 3 ultimates dele Basicamente a que eu mais gosto É essa daqui, tá Obviamente o ultimate X aí Tem uns efeitos a mais Muito interessantes também Possibilidade E a segunda que eu mais gosto É essa aqui do relampo, tá Mas vocês vão ver na prática Como que funciona cada um delas Lembrando que essa aqui também é legal Pra caramba de estar usando Mas não é tão boa quanto as outras Mesmo assim Fica com vocês Então o vídeo na moralzinha Usando o Indra solo, beleza? 3 partidinhas solo Com cada um dos teammates E vamos ver se consegue usar grafito, beleza? Então partiu É nóis Bora! E vamos ver se consegue usar grafito, beleza? E vamos ver se consegue usar grafito, beleza? E vamos ver se consegue usar grafito, beleza? Se inscreva no canal e ative o sininho. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.